Oi pessoas bonitas, sou a Luana do canal Luana Viana. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nessa sexta sinistra. O vídeo de hoje, gente, é um vídeo mandado por uma moça, ela é técnica em enfermagem. Ela trabalha em hospitais e ela reside aqui no Ceará. Ela me mandou o relato através via WhatsApp. Eu simplesmente adorei o relato dela, sim. Eu acho muito impressionante relatos de hospitais, muito, muito impressionantes mesmo. E gostei bastante do relato dela e hoje estou trazendo o relato dessa moça aqui. E sem muita embrumação, né? Eu sei que você não gosta de embrumação e eu também não. Já vou pedindo aí pra você dar uma olhadinha se você está inscrito. Se não estiver, por favor, se inscreva se o conteúdo lhe agrada. Se inscreve aí no meu canal. Aproveita e deixa o like. Não esqueça de deixar o like. Se puder, compartilha esse vídeo com seus amigos, né? Se acha que eles vão gostar aí deste conteúdo, compartilha com seus amigos. E sem muita embrumação, gente, o nome do relato é Eu Vi a Enfermeira Fantasma. E como todo mundo já sabe, eu vou contar o relato como se fosse a pessoa que estivesse contando. Então, gente, vamos lá pra mais um relato nessa sexta sinistra. Gente, o meu nome é Gabriela. Eu tenho 27 anos. Eu sou técnica em enfermagem. E trabalho em um hospital no interior do Ceará. O interior onde eu trabalho não é muito grande. Aqui a gente só tem dois hospitais. E eu trabalho em um desses dois hospitais. No iniciozinho assim, quando eu estava fazendo estágio pra técnica, né? Eu comecei a fazer estágio num dos hospitais aqui da minha cidade. Eu não vou dizer o nome da minha cidade. Também troquei o meu nome. Mas, pra quem é técnica de enfermagem, a gente não escolhe o dia, o horário, nem onde a gente vai prestar o estágio da gente, né? E aí eu fui escalada pra me trabalhar nesse hospital. Dos dois que a gente tem aqui, o maior. Fui escalada pra me trabalhar nesse hospital durante a noite. E aí eu pegava o plantão de sete horas da noite até sete horas da manhã. Era assim, bem tranquilo, sabe? Bem tranquilo mesmo. Porque a noite tinha poucas ocorrências. Principalmente quando era na semana, tinha poucas ocorrências. E na primeira semana, fazia tudo muito tranquilo. Muito, muito tranquilo de ocorrências e outras coisas, assim, banais da rotina de quem trabalha em hospitais. Quando foi na segunda semana que eu estava trabalhando, eu cheguei pra dar o meu plantão, né? E aí eu cheguei e estava, assim, tudo tranquilo. Não tinha gente pra ser atendido, por incrível que pareça. Não tinha gente. Isso foi antes da pandemia, gente. E é assim, ficava um médico plantonista e ficavam as enfermeiras e ficavam duas técnicas de enfermagem. Que era eu, estagiária, e uma outra moça que já tinha passado do estágio. E era um dia de quinta-feira. E eu cheguei no hospital pra dar o meu plantão, né? E fiquei ali na enfermaria e o médico foi, chegou pra mim e falou pra mim que eu tinha que ir lá pra ala das mulheres. Ficar lá num ambulatório de lá. Lá na ala das mulheres, onde as pessoas ficam internadas, tem um pequeno ambulatório lá. Aí tem vários quartos e tem um ambulatório. Do lado do ambulatório tem quartos e do outro lado do ambulatório tem outros quartos no mesmo corredor. Aí ele falou pra mim, olha, você vai ficar hoje à noite lá no ambulatório. Porque tem algumas mulheres lá que estão internadas e aí você vai ficar lá dando suporte. Qualquer coisa, qualquer ocorrência ou emergência, você já me chama pra me ir lá dar uma olhada ou chama a enfermeira-chefe. Aí eu disse, tudo bem, tudo bem, eu vou. Aí, gente, eu me encaminhei lá pra área onde estava a das internações, né? A ala feminina. Aí eu disse, quando eu cheguei assim na metade do corredor, o corredor era assim muito amplo. Até eu chegar num ambulatório era bem amplo o corredor. Quando eu estava assim quase no caminho, descendo a rampa pra eu não poder chegar no corredor, eu vi uma mulher saindo de um dos quartos. Aí que eu prestei assim atenção. Era uma enfermeira. Só que ela não estava vestida assim de calça comprida branca como geralmente a gente fica, né? Calça, eu vou trabalhar assim de calça comprida branca, blusa branca, meu jaleco branco. Mas ela não estava de calça comprida branca. Ela estava usando um vestido na metade da canela dela, né? Do joelho pra baixo. O vestido dela era bem longo. Só que todo branco. E por cima do vestido branco tinha um jaleco menor, pequeno. Aí eu achei estranho, uma enfermeira. Aí eu olho assim. Aí eu... Uma enfermeira. Será que... Será que... Será que eu vou dar pantom aqui embaixo com a enfermeira? Aí continuei descendo a rampa e a mulher caminhando na minha frente. E eu andando assim, meia que desconfiada, sabe? Mas a mulher andando na minha frente. A distância era muito pequena entre eu e ela. Aí, gente, deu assim uma ventania tão grande, tão grande, tão grande. Deu assim uma ventania assim de arrepia assim a alma. E eu continuei andando, andando. Aí um quarto, um quarto antes de chegar no ambulatório, ela foi... Foi andando, foi andando. Quando chegou um quarto antes de entrar no ambulatório, ela dobrou e entrou no quarto. Aí eu... Também não falei nada, sabe? Aí eu continuei caminhando. Aí eu passei pela porta do quarto. Quando eu passei pela porta do quarto, eu dei uma olhada pra dentro do quarto. Pra ver quem tava internado lá, né? Se... sei lá. Eu... era a minha função. Eu passei e dei uma olhada. Dei uma paradinha e dei uma olhada pra dentro da porta do quarto. Só que quando eu parei na porta do quarto, que dei uma olhada na porta do... da porta do quarto pra dentro, não tinha ninguém, nenhum leito. E a... e a luz estava fechada. A luz do quarto estava fechada. Aí eu peguei, cheguei assim, minha mão pra dentro e acendi a luz. Quando eu... quando eu acendi a luz, não tinha ninguém. Nem tinha ninguém internado e nem tinha enfermeira nenhuma. Mas eu vi a enfermeira entrando no quarto. Aí, gente, me deu assim um arco-pio grande, tão grande, sabe? E já me deu aquela sensação. Aquela sensação. E eu fui assim me afastando, me afastando assim da porta do quarto. E fui em caminho assim da enfermaria, que era do lado. E fiquei lá na janela da enfermaria, me segurando. E eu tenho certeza que naquele momento a minha alma saiu do meu corpo. Porque eu vi ela entrando lá. Era uma mulher alta, branca. Os cabelos, assim, bem negros, grandes, os cabelos bem grandes de vestido. E eu me segurei ali na janela do ambulatório e fiquei. E fiquei, fiquei. Aí eu olhei assim, tinha uma cadeira. Aí eu me sentei na cadeira. E fiquei, fiquei. E quem disse que eu tive mais coragem de me levantar dessa cadeira? Um bom tempo depois, não sei quanto tempo depois, a enfermeira desceu. Aí ela me viu lá e aí ela perguntou. Gabriela, você já foi olhar como é que tá a medicação dos pacientes? Aí eu olhei pra ela e só balancei a cabeça dizendo que não. E ela, como assim que você não foi olhar ainda? Você desceu, tu já tá com mais de meia hora e você não foi olhar? E aí, naquele momento que eu não respondi nada, ela se tocou que tinha acontecido alguma coisa. E ela perguntou o que foi que aconteceu. Aí, gente, eu fui voltando assim ao meu normal, meu normal. E contei a ela, né? Aí ela disse assim, ah, menina boba. Em hospital é assim mesmo. Em hospital você vê muita coisa que não existe mais, mas que ainda está por aqui. Eu mesma já vi muitas coisas. E eu fui assim, mas eu não vi algo. Eu vi uma pessoa. Ela estava caminhando na minha frente. E eu vi quando ela entrou no quarto. Só que não tinha mais ninguém nesse quarto aqui. Agora, tá com pouco tempo. E ela foi e disse, ah, isso deve ser mais uma assombração do hospital. Falou assim, numa tranquilidade tão grande, gente. Numa tranquilidade tão grande. E essa foi a primeira vez que eu vi alguma coisa nesse hospital. Porque eu já vi outras coisas que também foram assim, bem macabras. Às vezes até penso em desistir quando me botam pra fazer plantão assim à noite, que eu não gosto. Não gosto de jeito nenhum. Tenho medo. E esse foi o meu relato. Eu vi a enfermeira fantasma. Era uma enfermeira fantasma, gente. Porque ela não existia. Ela entrou no quarto e sumiu. Eu entrei em seguida e não vi ninguém. Tava tudo no escuro. E esse foi o meu primeiro relato, assim, que eu tô enviando pra Luana, né. Foi assim, muito sinistro. Me abalou, assim, bastante, né. Por ter sido a primeira vez que eu vi alguma coisa sobrenatural. E o meu relato foi esse. Eita, meu povo. O que foi que vocês acharam aí da história da Gabriela? A Gabriela, gente, ela é enfermeira. Ela me mandou dois relatos. Ela me mandou este relato da enfermeira fantasma, né. E me mandou um outro relato. Mas o outro relato vai ficar pra uma outra cesta sinistra. E aí, você? Você quer que trabalhe em hospital? Ou que já ficou internado em hospital? Você já viu alguma coisa no hospital? Então, se você já tiver visto, ó. Manda esse relato aqui pra Luana. Que a Luana adoraria contar. E eu acredito que ela viu coisas. Gente, é lugares assim. Hospitais, cemitérios, sanatórios. Essas coisas assim. Que principalmente morrem em gente, né. Eu acredito que acontece muita coisa. Que muitas vezes a alma da pessoa fica lá, né. E a gente não sabe. Eu acredito nessas coisas. E você acredita? Pois se você acredita, aproveita e se inscreve aqui no meu canal. Deixa aquele like topado. Compartilha com seus amigos. Pra Luana tá aí conseguindo as metas delas, né. E o meu muito obrigada. E até um outro vídeo. E tchau.